Sempre que te vejo assim, linda do ar E um pouco nervosa Minha velha alma, minha alma nova Já voa pela boca, quer sair por aí Eu digo calma, alma minha, calminha Não é hora de partir Eu digo calma, alma minha, calminha Não é hora de partir Então ficamos, minha alma e eu Olhando o corpo teu sem entender Como é que a alma entra nessa história Afinal amor é tão canal Eu bem que tento, tento, tento entender Mas a minha alma não quer nem saber Só quero entrar em você Como tantas vezes já me viu fazer Eu digo calma, alma minha, calminha Você tem muito o que aprender Eu digo calma, alma minha, calminha Você tem muito o que aprender Eu digo calma, alma minha, calma Eu digo calma, alma minha, calma Como estáimm目